Bem, e a gente continua em preparação, falar de coisa boa, pra festa da família dos devotos. Hoje, nós vamos conhecer a história desta família. Quem conta pra gente é o Ronaldo Souza, que tá falando lá do Santuário Nacional. Boa tarde pra você, Rô. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde pra Luara. E o boa tarde todo especial a você, que acompanha a nossa Central da Esperança. Exatamente, Eduardo. Eu estou aqui no Santuário Nacional, estou na Capela do Santíssimo, onde acabou de acontecer a Santa Missa. E pra contar essa história da família dos devotos. Mas não exatamente eu irei contar. Eu conto com apoio. Aqui ao meu lado, eu tenho a Solange de Parrom, que é a gerente de marketing da família dos devotos. A Solange, primeiro, boa tarde, minha querida. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde. Boa tarde a todos de casa. Isso, e assim, a Solange, ela faz parte desta história. Então, eu gostaria que você contasse pra gente um pouquinho, Solange, o início dessa grande família. É, 21 anos, né? 21 anos. Completamos a nossa maioridade agora, 21 anos, com muita alegria. E nós iniciamos, em 1999, com o objetivo de começar, iniciar o acabamento do Santuário Nacional. Era o anseio dos devotos de Nossa Senhora, ver a casa da mãe ainda mais bonita e acolhedora. E começamos com a campanha do piso. Mas era um grande desafio. 25 mil metros quadrados de piso, né? Então, foi a primeira grande campanha. Começamos a campanha dos devotos com esse objetivo. Porém, a família começou a se unir. Os devotos começaram a se unir cada dia a mais. E hoje nós formamos uma grande família evangelizadora. Não só entregamos o piso, e foi lindo. Eu me lembro até hoje da inauguração do altar central. Foi a primeira grande obra entregue em 2002, em julho de 2002. Dali pra frente, essa família se uniu em outros e outros, tantos outros projetos. Projetos sociais, toda a manutenção do santuário. Evangelização através da rede aparecida de comunicação. Que benção, que benção. E hoje, mais do que nunca, né, Ronaldo? Que benção é a rede aparecida mantida pela família dos devotos. Somos uma família unida pelo amor à Nossa Senhora. E uma família com muita gratidão. Com muita gratidão. Tem aqui em minhas mãos, e eu tenho trazido nos nossos links, a revista de Aparecida. A gente já abordou a questão da nova marca, a família dos devotos. Ser família é a nossa marca. Com certeza. E, só que, eu gostaria que você contasse, e eu tô ajeitando pra poder mostrar melhor aqui pro pessoal de casa. Como que nasceu a revista? Então, a revista de Aparecida, ela nasce também em 2002. No início da campanha, nós mandávamos uma singela cartinha e o boleto para doação. Só que nós queríamos mandar algo mais. Mandar alimento espiritual. Mandar informações do santuário. Mostrar como estavam indo as obras. E também, alimento catequético. Ela tem vários pilares, essa revista. E aí, a gente teve essa ideia de criar timidamente. Ela nasceu menorzinha, com menos páginas. E começamos, inauguramos em 2002. Em abril de 2002, a revista de Aparecida. E ela foi crescendo, assim como tudo nesta casa acontece. Aos pouquinhos, ela foi crescendo. E hoje, ela, eu acredito que seja uma das primeiras, se não for a primeira, é a segunda revista com maior tiragem do Brasil. Graças a Deus. E um grande conteúdo formativo, evangelizador e catequético também. É muito sério, viu, Ronaldo? Nós fizemos mensalmente reuniões com a nossa administração, reitoria, para pensar em cada conteúdo que a gente oferece e entrega mensalmente para os colaboradores da campanha dos devotos. Eu me lembro que em 2013, eu estive em Florianópolis. Nós estávamos fazendo um programa especial para a inauguração do nosso canal digital lá. Sim. E nós fomos conversar com um jovem, que era representante, acredito que continua sendo, da família dos devotos. E nós fomos conversar com ele, que era um jovem de 18 anos. E ele falou para a gente que ele utilizava a revista de Aparecida como subsídio para o grupo de jovens que ele coordenava, que ele participava. Então, é bem interessante. Mas depois a gente sabe que nasceu um conteúdo bem apropriado. Sim. Antes do conteúdo da juventude, veio o conteúdo da criançada. Ah, isso foi uma maravilha, porque foi em 2006. Em 2006 a gente percebeu que estavam cadastrados na campanha dos devotos 12 mil crianças. 12 mil crianças que os pais tinham cadastrado. Estavam recebendo a revista de Aparecida. Não, não, não. Temos que criar um conteúdo específico para a criançada. E assim nasce o projeto Devotos Mirins, com excelentes profissionais da área de educação, da área gráfica, enfim. E esse projeto é uma maravilha. São mais de 100 mil crianças hoje que recebem mensalmente a Devotos Mirins. Mas eles cresceram, Ronaldo. E aí a gente nota que chegou num ponto que nós tínhamos que fazer uma revista para jovens também. E aí nasce Jovem de Maria, que era um projeto já pastoral, catequético do Jovem de Maria, que é da pastoral de santuário. A gente pega esta marca linda, Jovem de Maria, e também transforma numa publicação com conteúdos relevantes, conteúdos para a juventude, com linguagem adequada. O que é isso, gente? É evangelização falando na linguagem de cada um. Falando para criança, falando para jovem, falando para adulto. Família completa. Família completa. Família dos devotos completa. É isso. Minha querida, bom, amanhã... É amanhã. A gente está com essa expectativa. Amanhã nós já começamos as comemorações para esses 21 anos da família dos devotos. Tem amanhã, começa com a missa às 18 horas e depois toda uma programação no sábado. Eu queria que você deixasse uma mensagem para toda a família dos devotos que neste momento particular irão celebrar, festejar com a gente lá de casa, acompanhando pela TV Aparecida, pelo portal A12, pela rádio, enfim. Uma mensagem pessoal que está em casa e vai festejar e celebrar esse aniversário da família dos devotos. Sim, com certeza. Com certeza. Nossa, como nós precisamos de esperança, nós precisamos de alegria. Não é uma máscara que vai apagar o nosso sorriso. A gente sorri com o olhar, com o coração. Vamos elevar a nossa energia, vamos elevar as nossas orações, vamos celebrar a nossa união. Então eu convido sim, você que está em casa, a partir das 18 horas, a gente já abre, faz a missa de abertura às 18 horas da manhã. Sábado, uma programação linda. Você já deve estar acompanhando aí nos comerciais da TV Aparecida. Quanta coisa boa vai ter. Então você vai participar pelo telefone, você vai ter muito conteúdo. Eu não vou dar spoiler, né, que diz, mas acompanhe. A gente quer estar unidos, muito unidos. Você na sua casa, nós aqui, celebrando juntos essa alegria de ser família. Alegria de estar fazendo o bem. E o bem é muito necessário. O bem é maior que o mal. Entendeu? Então é isso. Seja fonte de luz, receba essa alegria que nós vamos emanar através da telinha da TV Aparecida. Solange, minha querida, eu quero fazer um agradecimento em nome de toda a família dos devotos. Afinal, são vários anos de dedicação do seu profissionalismo a esta casa, que promove tanta coisa boa. É um serviço profissional e de evangelização. Então, em nome de todos que estão em casa nos acompanhando, eu quero dizer esse muito obrigado. Que Deus te abençoe e Nossa Senhora Aparecida te envolva sempre com o seu manto. Muito, muito obrigada. Me emocionei muito agora. Obrigada, Ronaldo. Obrigada de coração. Não é trabalho, é missão. É missão. Muito obrigado pela sua participação na Central da Esperança. Obrigada. Obrigado.